Tem que rezar pra ter paciência, porque se tiver força, meu amigo, não sobra nada naquele lugar chamado Receita Federal de Curitiba. Cara, nós que importamos, nós fazemos um papel tão de trouxa, não é tão de trouxa, que dá vergonha só de pensar. Imagine vocês receberam um produto com frete econômico, frete registrado, aqueles que iniciam com a letra R. Aí passou pela fiscalização aduaneira, liberado sem imposto, entregue em 40 dias úteis. Você espera um mês, dois meses, três meses, quando vê, recebido no Brasil novamente. Mas peraí, não tinha sido liberado sem imposto há três meses atrás? Pois é, não para por aí. Ok, encaminhado pra fiscalização aduaneira. 99% de certeza que vai ser taxado. Isso tá acontecendo em celular, tá? Principalmente. A maioria dos casos que chegaram até mim foi de celular. Ou seja, seu produto já tinha sido liberado, segundo rastreio. Você já estava esperando receber seu produto sem imposto. E do nada, a Receita Vira pega o pacote que não saiu de Curitiba. Esse é o maior detalhe, né? 40 dias, três meses. 40 dias é o mínimo, né? Porque 40 dias não chega mais porcaria nenhuma. Em três meses, quase, que a maioria dos prazos que eu tô vendo aí, a Receita pega seu pacote e lê aqui, ó. Eu acho que eu vou taxar esse trouxa aqui que ele tá merecendo tomar um imposto. É isso que tá acontecendo. Porque não faz sentido, cara. Não faz sentido. Eu ainda não sei exatamente qual que é a legalidade dessa questão. Porque pra mim isso daí é enganação. Os caras estão nos enganando porque se falou que foi liberado esse imposto e já estava a caminho de ser entregue no fluxo postal, não faz sentido nenhum o objeto passar de novo pela fiscalização aduaneira. No entanto, eu não sei exatamente, juridicamente falando, se pode, se não pode. Lembrando-se que a Receita ali, ela está quase no teto do poder, digamos assim. Acima dela vamos ter aí só uma decisão judicial. Mas o que a Receita fala, ela tá falada. Ela simplesmente tem o poder de negar a tua importação, por exemplo, tá? Então, é complicado trabalhar com isso. Provavelmente, se você passou por essa situação, está passando por essa situação, que seu produto já tinha sido liberado e foi agora pra fiscalização novamente, provavelmente será taxado. Você vai ter que, basicamente, pagar o imposto, ou se não, entrar com uma ação aí no Pequenas Causas. Porém, eu não consigo te afirmar se você vai conseguir sucesso nessa questão. Se você tá vendo esse vídeo e tem um pouquinho mais de conhecimento jurídico, deixe seu comentário aí pro pessoal e fala aí quais são os meios exatos que você tem pra obter um recurso contra essa decisão aí de taxar novamente um produto que foi liberado sem imposto há um tempão atrás. Então, como já era de se esperar, aquela ladainha de greve, aquela patifaria de produto atrasado, produto demorando pra chegar no Brasil e tudo mais, era uma armadilha, digamos assim, que eles inventaram ali, o Marapuca, que eles inventaram pros pacotinhos nossos caírem lá, entendeu? E ficavam ali presos, esperando a taxinha chegar. Eu acredito que tenha como você entrar com uma ação, tá? Nos Pequenas Causas, alegando principalmente aí pra você não pagar o imposto e por danos morais. Por quê? Você recebeu uma informação que o seu produto foi liberado sem imposto e que ele seria entregue em 40 dias úteis, tá? Tá a informação no rastreio. Liberado sem imposto, entregue em 40 dias úteis. Você esperou os 40 dias úteis, provavelmente você esperou mais do que os 40 dias úteis, seu produto simplesmente não chegou e vai ser passado pela fiscalização de novo. Depois de finalizar a fiscalização, ainda tem aquela questão ainda dos 40 dias úteis de novo. Não que isso aconteça necessariamente quando é taxado. Mas aí, pelas regras, teria os 40 dias úteis de novo. Então, isso é danos morais, cara. Porque você estava esperando o seu produto dentro desse prazo e agora você não vai ter seu produto. Extravio, eu acredito que seja a mesma coisa quando acontece extravio. Cara, a gente é refém aí de um sistema feito pra fuder com a gente. É basicamente isso, falando assim o português, claro, vocês me desculpem pela expressão, mas é isso que é feito, é pra isso que é feito o nosso sistema de fiscalização. E não adianta falar, ah, 60% tá na lei, não sei o quê, não sei o quê. Imposto é roubo, velho. Imposto é roubo. 60% de imposto é roubo. Não tem o que discutir. É um negócio que não faz sentido. Não faz sentido. Não encaixa. Não encaixa a peça, tá? Então, imposto é isso. Imposto é roubo. Pronto. Morreu, não tem o que discutir. Então, não importa se tá escrito que é 60%, se é 50 dólares, se é 100 dólares de isenção, se taxa nisso, se não taxa naquilo, imposto é roubo de qualquer maneira. Dependente do que for, de quanto for, 60% de imposto é um tapa na cara de quem importa, não tapa na cara de qualquer cidadão brasileiro. No máximo que deveria ser cobrado aí era uns, sei lá, 20% e olhe lá e uma isenção de imposto de pelo menos aí uns 400 dólares. Pelo menos, tá? Porque a gente tem que ter o direito de comprar as coisas da maneira que a gente quiser, consumir os produtos que a gente quiser e não ter que ficar refém de um sistema porco que é esse daí de fiscalização. Bom, esse vídeo é basicamente um desabafo, tá? Além de eu trazer informação pra vocês do que tá acontecendo, porque muita gente tá me perguntando por que que ocorreu isso e realmente está ocorrendo de voltar pra fiscalização mesmo depois de vários meses liberados sem imposto. Mesmo eu não tendo passado por isso, basicamente tô tão puto quanto quem tá passando por isso. porque é ridículo quando eu vejo uma situação dessa. Se você tá passando por isso, deixe seu comentário aí, vamos trocar uma ideia. Não esqueça de curtir, compartilhar o vídeo e também se inscrever no canal se não for inscrito. Aqui embaixo tem minhas redes sociais e meus grupos no WhatsApp e no Telegram. Participa lá, bem legal. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho